Olá, alunos do Sapiência! Olá, estudante de História do Brasil! Olá, você que está interessado em estudar para o concurso de admissão à carreira diplomática aqui no curso Sapiência. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História aqui na casa e vim trazer para vocês cinco dicas de filmes e documentários sobre História do Brasil para manter o estudo, mas podendo, às vezes, até descansar um pouco. Eu costumo brincar com os meus alunos que vocês estudam por horas a fio para o CACD, horas a fio para entrar no Itamaraty, e aí chega no fim de semana, vocês precisam estudar, mas estão cansados, querem descansar, mas se descansarem vão se sentir meio ocupados, vão falar, poxa, devia estar estudando, não posso descansar. Então é uma maneira de chegar ali no domingo, dar uma descansada, deitar, mas ainda manter o cérebro funcionando, ver um material interessante, às vezes dá para chamar alguém para estudar com você e assistir esse filme. Então temos aqui cinco dicas de filmes e documentários. A primeira é o documentário Hércules 56, sobre o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, em 1969, o mesmo evento que é pano de fundo do filme O Que É Isso, Companheiro, baseado no livro do Fernando Gabeira. O documentário Hércules 56, ele tem diversas entrevistas com participantes dos eventos, como, por exemplo, Franklin Martins e José Dirceu, que fizeram parte, por exemplo, do governo Lula, como também entrevista o historiador Daniel Arão Reis Filho. E o nome do documentário, Hércules 56, é por conta do código do avião, do voo, que levou os prisioneiros políticos libertos em troca do embaixador americano, um deles, inclusive, o próprio José Dirceu. Então, um bom documentário sobre esse evento central no período do governo militar brasileiro. Outro, agora um filme, é o filme Neto Perde Sua Alma, de 2001, com o Werner Schurman, que é sobre a participação de um militar brasileiro na Guerra do Paraguai, porém, também traz muito da Guerra Farroupilha no seu histórico, traz muito da Guerra Farroupilha na trama do filme. É um filme basicamente gaúcho, digamos assim, de direção, roteiro, o próprio Werner Schurman, que depois viria a ter um dos papéis principais na Ministério da Globo, Casa das Sete Mulheres, que, nesse caso, sobre a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, como preferirem, e é uma espécie, digamos assim, de... é uma obra muito relacionada. O diretor do filme Neto Perde Sua Alma foi consultor, foi produtor ou consultor, alguma coisa assim, na Ministério Global, Casa das Sete Mulheres. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é o filme Inconfidentes, de 1972, estrelando José Wilker como Tiradentes. Por que eu estou especificando? Porque nós temos vários filmes sobre a Inconfidência Mineira, vários filmes sobre Tiradentes, e, nesse caso, esse aqui, além de talvez ser o melhor desses filmes, ele também é um filme que traz um pano de fundo, né? Se vocês olharem, esse filme foi feito em 1972, ou seja, durante o governo militar. Então, ele traz uma série de críticas à ditadura militar, ele traz uma série de inferências sobre a repressão daquele momento, então também é um filme interessante, não só pela obra, mas também pelo seu contexto de produção. Inclusive, falando sobre a obra em si, ela é baseada, por exemplo, nas fontes diretas que nós temos sobre a Inconfidência, que são os autos da devassa. A quarta dica é um documentário, O Longo Amanhecer, produzido em 2007, pouco tempo depois, após a morte, do economista Celso Furtado, que é um autor essencial para o CACD, é um autor essencial para os estudos do Itamaraty, talvez o maior nome da economia brasileira, ou um dos maiores, pelo menos, que é o protagonista, é um documentário autobiográfico sobre o Celso Furtado, trazendo diversas informações também sobre, por exemplo, questões de história, como a formação da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, como a sua amizade com o argentino Raul Prebich, nós temos a Maria Conceição Tavares, outra economista do período, também falando no documentário, e finalmente, a quinta e última dica, é um filme basicamente obrigatório, que é o filme A Missão, é um filme que ganhou palma de ouro em Cannes, foi indicado a trocentos Oscars, a trilha sonora do mestre italiano Ennio Morricone, e ele tem conta, é o protagonista do filme, é interpretado por Robert De Niro, também conta com Jeremy Irons e Liam Neeson, é um filme que trata de uma missão jesuítica na fronteira sul do Brasil, então nós temos questões do período Pombalino e a relação entre os jesuítas e o governo português, nós temos a relação entre os jesuítas e os apressadores de escravo, nós temos a relação entre os jesuítas e os índios guaranis, nós temos a questão ali de não ter uma fronteira definida, questões dos obstáculos naturais, além de ser um belíssimo filme e um baita filme, nesse sentido ele é obrigatório, além de ajudar, de contribuir a estudar a história do Brasil, então aí chega no domingo, você já estudou a semana inteira, 8, 10 horas por dia, quer descansar um pouco, é você ver lá um filme em que você tem o Jeremy Irons falando mal do Marquês de Pombal. Então, essas são as 5 dicas de história do Brasil, também temos um vídeo sobre, com 5 dicas de história geral ou história mundial, se preferirem, para facilitar vocês nos seus estudos, já que vários alunos às vezes mandam perguntas pedindo esse tipo de sugestão, porque eu faço muito nas aulas, então dá uma organizada, faz uma espécie de listinha, espero que vocês tenham gostado, que sejam útil, muito obrigado e a gente se vê! Tchau, 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 tchau!